TALENTO EM FOCO Quem tiver clandestino vai levar uma multa de R$1,00 É R$1,00 a multa, viu pessoal da regional? Vamos se cadastrar, viu? Vamos se cadastrar! Não pode ficar ilegal! Vem pra cá! E é só ligar! É isso aí, Zé Maria! Um abraço! Um abraço, tudo de bom! Feliz tarde! Vai sair, vai sair, vai sair o chifre! Olha o flanelinho, o fone flanelinha! Flanelinha! Valeu, pessoal! Disse porno! 815328 TALENTO EM FOCO Do Brasil para o mundo! Quequei Karaokê! Apoio Correlaria Cordeiro Móveis! TALENTO EM FOCO TALENTO EM FOCO TALENTO EM FOCO